E as famílias vítimas da ventania que devastou parte da região rural de São Roque estão precisando muito de doações. Além de desabrigados, eles estão sem roupa, sem colchões, sem água, sem comida. Muita gente que já vivia com dificuldade, agora sente muito, sente por essa perda desse pouco que eles tinham, né? Já não adianta mais pensar no susto, na janela que voou, na parede que caiu. É hora de trabalhar. Era uma cama aqui, daí quebrou, agora estão tirando, colocando tudo para fora. No bairro Serrinha, quase nenhuma telha em cima das casas. Neste barraco morava uma família que está abrigada em uma escola. Tudo ficou revirado. No loteamento San Vale, um bambuzal inteiro foi arrancado. Este casal de biólogos conservava 250 árvores, que agora viraram lenha. A casa deles foi destruída. A casa realmente vai, talvez, demolir, porque abalou a estrutura, né? Se nós estivéssemos em casa, provavelmente tinha morrido, porque caiu blocos desse tamanho, perdendo televisão, geladeira, tudo. Perto daqui fica uma pousada que teve que dispensar os turistas depois da passagem do vento. Em menos de um minuto, o sossego que existia aqui acabou. Duas araucárias caíram sobre um dos salões. Por sorte, nenhum hóspede estava aqui. Os donos calculam um prejuízo de 200 mil reais. Tinha um seguro para tudo, menos para a Vendaval. Não imaginavam que um vento desse tipo pudesse atingir a região. Eles ainda não sabem quanto tempo vai levar para reconstruir tudo. A sorte é que nós estamos bem, todos. Nós tínhamos aqui na pousada 11 hóspedes. Todas estão bem, já se foram embora. E está tudo em paz, graças a Deus, de saúde, de física humana, né? O físico agora a gente reconstrói. Na Vila Lino, a 20 quilômetros de São Roque, hora de contar com a solidariedade. As famílias que vivem aqui já enfrentavam dificuldades. Agora tudo ficou bem mais difícil. De repente começou a levantar o telhado. Mas duas vezes que levantou já desabou tudo. E aí vocês ficaram embaixo da chuva? É, ficamos embaixo da chuva, né? Aqui vivem a mãe com seis filhos. As crianças aqui estavam contando para mim. A gente está aqui com o Felipe e com o Daniel. Que cada um deles tinha um sapato só. O sapato molhou com a chuva. A gente está com muito frio agora. Estou cheia de blusa, com meia, sapato e bota. Eu estou com frio. Eles estão descalços, estão sem sapatos. A gente fica até comovida de ver eles nessa situação. Não tem calça de frio. Você gostaria de um sapato, uma meia bem quentinha? Sim. E você? Também. Os professores da escola do bairro dão uma lição de solidariedade. Pelas redes sociais, estão se mobilizando para conseguir doações de água, alimentos, cobertores, telhas, sapatos e roupas. Colchões. Seria muito importante trazer colchões. E roupas, sapatos, vestimenta, porque eles perderam tudo com a chuva. A aula que o professor deu neste gesto não precisa nem de explicação. Tem que tirar do nosso para dar para eles um pouquinho. Que para nós não é nada, mas para eles pode ser que ele lembre para a vida inteira isso. Mesmo com tanta dificuldade, as crianças brincam. Serve o colchão estragado pela chuva. Elas sabem sorrir, mesmo passando frio. Olha, se você quiser contribuir fazendo doações para essas cidades que foram atingidas pelo temporal, é só acessar o nosso portal, o G1. Lá tem uma relação completa dos locais onde você deve fazer a sua doação.